AGP, Guarda Patrimonial de São Paulo, pensando na sua segurança, conforto e comunidade e pensando em você também que de repente tem um escritório, tem uma clínica, né? Uma coisa que você fala assim, não, mas é pequeno, não precisa de segurança. Você não precisa de repente da segurança física. Você pode colocar a segurança eletrônica, né Claudio? A segurança eletrônica, ela vem hoje pra preencher uma lacuna deixada pela segurança física. Sim. Principalmente se o seu imposto. O imposto de um vigilante é muito mais facilmente absorvido por uma empresa maior. A empresa pequena tem que ter alguma coisa dentro do custo que ela pode exportar. Pensando em segurança, né? A segurança eletrônica cabe exatamente nessa situação. E a partir desse kit que a gente vai mostrar agora, você pode compor um kit maior, mais complexo, né? Dependendo do tamanho da empresa. Exatamente. Pode ser uma residência, pode ser um consultório, um negócio menor. E evidentemente, quanto maior for, mais sofisticado para o sistema. E partindo para o sistema de circuito fechado de televisão, coisas do junto. Então aqui, ó, você pode colocar, você dentista, coloca no seu consultório, você fica tranquilo. Tem um monitoramento. Esse kit básico, vai o que nele, Claudio? São dois sensores de entrada vermelho, uma central de alarme encostadorizada, um sensor de abertura, uma sirene e botão de pânico silencioso. Que em caso de ocorrência, a pessoa quiser acionar o sistema sem fazer aquela... Sem estar do alhaço, vai tocar direto aqui na minha central com monitoramento. Esse kit básico, quanto você vai fazer essa semana? São três parcelas de R$166,00. E você tem uma taxa super especial de monitoramento de apenas R$50,00 por mês. Que aí vai ter o monitoramento 24 horas pela central da AGP. Exatamente. Gente, é segurança para você, para o seu patrimônio e para a sua família com a AGP. A Guarda Patrimônio Alvo de São Paulo. Tem a equipe física também, treinada na melhor academia, né? Exatamente. Tudo para você ter segurança. Para ligar, qual o horário de funcionamento? 24 horas de segunda a domingo, 887-003. Pense nisso, clique agora.